Não, não, não mencione esse nome, não mencione esse nome. Oi, George, como você está? Querendo comer a raba da sua mãe. Ele é tóxico. Eu acho que o Zé jogou CS demais na vida dele. Agora ele é tóxico. Em princípio, o CS só tem tóxico, né? Ah, é. CS é o mundo... O primeiro é o cara mais tóxico que eu conheço. Será que não, mano? Morri. Morri. É óbvio que é, mano. Ah, não, mano. Você não sabe jogar, mano. Você só fica aí zoando. Ele sai do jogo. Ele sai da parte. Olhe, olhe, olhe. Bane o cara. Pode banir o cara. Filha da puta, chega. Nossa, não joga nada. Bane esse cara. Bane esse cara. Ô, Bernardo, se você quiser me acompanhar e mutar ambos os jogadores... Eu já tenho uma ideia de que ele já tem. É melhor eu mutar pra tu escutar o que tá acontecendo no jogo e não escutar um ronco do Galá. Adeus ao Malware. Malware está morto pra mim. X... X-Vapo-Vapo. Por acaso você está com a classe de pegar na faca? Não, eu tô com a classe do Franco Tirador. Uuuuuh. É a minha primeira do dia. Não dá muito certo, eu acho. Eu joguei duas partidas. Na primeira eu precisava de nove suprimentos por causa que eu fechei. As doze semanas eu literalmente matei um cara e eu consegui nove suprimentos. Quando eu vi no final eu fiquei com mais noventa e quatro. Apeito do, tá ligado? Ah! Vai se f*** mano. Os caras estão até esses fora mano. Uh, ele tava na frente. Eu pensava que ele tava atrás. mas ele tá ali até agora esse cara é incrível eles não saem do lugar ô lutador filho da pita não tava com o lutador é que eu acertei eu acertei a bombinha nele os caras eles não saem do lugar eles estão no meu lugar a batida inteira velho filha da puta me viu vou subir aqui bactéria filha da puta ah eles me viram de novo agora eu vou fugir é bem show do zinho no corpito maca isso eu errei um tiro que eu me envergonho agora ah mano esse cara de novo de onde é que esse cara vem velho puta que pariu esse leo monster aí ele já vazou daí faz tempo meu querido então mano mas ele acabou de pegar pelas costas mano não estou falando daquele filho da puta que tá com a bomba ali muito aleatório ele ainda vai estar naquele corredor tá ligado o zika o zika pele neiva vai se fuder toma cuidado nossa senhora moscou pra caralho e eu que mosquei agora merda mas ele vai morrer daqui a pouco tem um cara morto ali na frente pedro vou te cobrir vou te cobrir morreu morreu você ouviu isso ai tomei nossa podia muito ter ido agora olha o leo monster atrás tô ligado os dois já estão cobrindo ele marquei o diego peixe marcou eu vou tacar um negócio pra uma fumaça só pra ruxar e dei o headshot dele deu o headshot dele deu o headshot dele deu dei 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 agora o puto tá tá correndo ali eu sei eu vi ele entrou na casa boa 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 não tu ruxa por aí que eu ruxa ah não tem outro atrás tem outro atrás tem outro atrás lá pra trás ah não o cara morreu o cara vai morrer na sequencinha morreu morreu ou não morreu lá atrás da caixa nossa acertei dois headshots do outro cara que tava aqui cara tem dois aqui obrigado por roubarem aqui eu to me curando eu to me curando não dá porra pedro fi da puta porra pedro me prendesse seu arrombado cara entrou na janela morri óbvio acabou minha meu sprint quem é o fi da puta nossa eu nossa mano porra bicho atordoei 4 executei quer dizer atordoei 5 executei 4 só headshot até agora eu to dando headshot até de revólver mano o que a minha mira não como a minha mira não estava existente não deve não é possível que não tenha visto o cara zika viadinho não é possível que ele não tenha visto mano esse aí vai tomar um balaço balaço é só da cara calma tá mexendo essa merda é o cara é o cara do 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 hitzinho o que porra ele pega uma faca filha é ele é um filho da puta mesmo porra pedro cadê o teu cover aqui veio não vai rolar eu to bugado olha o cara ainda to direito o cara tá tirando em mim pelo lado run pedro run tenta chamar atenção dele que eu vou atirar ele do outro lado eu deixei a bomba e ele não caiu ah mano como assim ah tá executando mas eu não consigo ver ele ele tá muito pra baixo no mapa pra eu conseguir ver ele esse cara não sabe jogar mano olha ele tá pedindo pra morrer qual o nível dele 58 não é possível o cara não acertou um tiro tu não faz ideia do que eu acabei de ver vou até clipar isso aqui que eu vou ter que pegar esse meu hs aí tem um flick lindo eu vou clipar a partida inteira eu só tô dando headshot eu vou me preparar pra camperagem ué tem duas tem duas caixas pra pegar pra eu pegar essa aqui e a outra caixa agora pedro me cobre pelo amor de deus eu não consigo te cobrir só se eu voltar aqui eu vou entrar na casa já saí correndo já saí correndo ah não 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 tá bem longe tá bem longe vou pegar a caixota também aqui pra pra dar aquela campeirada os cara tão pedro tu tu tá eles vão tá na tua esquerda eu acho acho que é o lado que tu tá olhando dois molotovs um pau de prego eu tenho dois molotovs uma bomba de prego tô com duas bombas de prego calma aí é provável que tem um dois na tua direita quer dizer direita olhando pra frente do mapa vou subir aqui põe uma bomba de prego aí na escada a escada é óbvio essa subida de escada aí é mó é monstra cala a boca a lixa não quero desfilar de colar navios muito close não existe tu botou a bomba errado mano ali dava que o cara não destruir ah ela rolou pro lado então eu botei bem na quininha da madeira não era pra ser na quina era pra botar tipo no chão porque é impossível quebrar bomba no chão o cara ali o cara ali nossa nem fudendo que eu errei esse tiro é vazou cuzão ali outro ó morte súbita sim eu errei outro vai se fuder mano a cabeça do cara ele literalmente tá cor do chão vai se tomar no cu que que foi isso velho joga era onde está onde está eu ok joga essa mira ele vai atacar o negócio ver ele morreu nossa derrubei dois derrubei dois aonde ali 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 tá 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 merda errei o tiro pra executar tá vindo aqui na esquerda aqui na esquerda ó outro resistente bora 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 mano só tem bagulho no mapa só tem meu deus pedro do céu pedro do céu que foram esses headshots que eu dei mano tem um cara aqui na esquerda hein acho que tá curando ele não tá ah não tá executou não não ele tá lá atrás ó aqui ó se liga ai tirou a cara iiii levantou 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 ai mas eles estão aqui na direita eles estão aqui na direita errei errei tá cuidado com o cara lá da esquerda isso bem que ele não é nocivo então relaxe ele tava atrás do bagulho vermelho ou ele tava atrás do carro não lembro tá atrás do carro ele tá lá no fundão os cara lá já achei já achei já achei outro headshot outro headshot tomou pô aquilo ali foi na cabeça mano o jogo bugou aqui na minha frente assim na cara do ele já matei o cara mano matei o outro cara no headshot velho só tem pano meu deus continue assim compra o colete morreu 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 ah né eu gastei tudo upando o revólver velho perquei o pano o revólver tem um cara aqui na frente velho ah vai se fuder né mano tem um cara muito aqui perto tem um cara muito aqui perto velho batei tá caído pelo menos não merda filha da puta tomei o cara tá e o cara sabia que ele tava aqui na frente nossa senhora cara cadê ele cadê ele nossa nove headshots não não tem o outro nossa cagando tem o outro do tem o outro do do molotov que me tacou no caminhão no caminhão no caminhão do caminhão da caixa vamos ver se eu consigo achar eles na câmera isso tem outro na direita tem outro indo para a direita aonde esse cara tá correndo tem um segundo ali apareceu pra ti apareceu é esse que tá correndo bom mas esse cara é tão tão brabo né tão brabo tava eu dei nove headshots e aí e aí eu morreu puta não tão subindo aqui ó Pode te fuder. Ah, que? Ué, tá onde? Falei, aquela bomba lá tá todo errado, mano. Perdão, mano. Perdão. Mas o tanto de headshot que eu dei nessa partida, velho. Aquela bomba lá, o cara destruiu.